E offline porque... Ela é offline não, é sem gravar Porque na realidade ela não tem muito segredo Você tem que ficar rodando O mapa e quando você achar Um caminhão desse de gasolina Você tem que trazer aqui pra cidade Holland Valley Que é a principal Então no caso se você pegar ele em qualquer lugar que você achar E vir trazendo e jogar ele aqui Na porta da loja de armas E já era É... Eu terminei O difusil de precisão Agora a falta da submetralhadora E depois o lançar chamas O lançar chamas Eu vou deixar pra quando eu for fazer A missão dessa menina aqui Aí eu vou deixar Vou fazer o lançar chamas lá Que eu rapidinho vou conseguir Matar todo mundo com esse lançar chamas Então vamos pra missão do pastor Que bom que você quer ajudar mais aqui A gente precisa Como pode ver John City está fazendo muita gente sofrer no momento E francamente Eu não consigo dar conta Essas pessoas precisam de mim São minha responsabilidade agora Mas isso significa que supervisionar a resistência está mais difícil Quando tiver uma chance Vá ao leste e veja como está o pessoal Na criação de porcos Woodson E isso me preocupa Não pode... Só que seja dos nossos guerreiros Sim senhor pastor Sim senhor pastor Vamos ver Como estão os criadores Eu vou marcar aqui Porque... A gente já explode isso aqui E... E vem pra cá Eu vou te ver Explode não né Toma conta Vambora Se inscrevam Curtam Compartilhem No canal Ativem o sininho E valeu que valeu Mais uma vez Desculpa por estar transmitido via mixer Pode apresentar algumas falhas É... De imagem e tal Alguns lags Mesmo porque meu computador está quebrado Então não tem como usar minha placa de vídeo E nem a minha... Novo microfone que comprei Que acabou com todo chiado que... Eu tinha problema anteriormente nos outros vídeos Como exemplos vídeos do... Ah não vou mexer nele não Como exemplos vídeos do... Dark Souls Dark Souls 3 E vamo correr Vamo correr Beleza chegamo no... Posto avançado deles A gente sempre... Parou um pouco antes né No local Aqueles caras ali são perigosos... Vamos? Eu vou primeiro... Desativar os rádios... Desativar os rádios... Desativar os rádios... Você pode ir lá... Pessoa que runway turns... Desvirar os rádios... Então... Infhearted... A CIDADE NO BRASIL 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 Que pena. Vamos tentar de novo. Eu vou tentar ir por cima. Aí pelo outro lado. Aí... Eu vou libertar o cara que tem lá. E depois que eu libertar de lá, eu venho atirando. Que nem um maluco. Vamos apertar aquele ali primeiro. Ah, agora é que eu lembrei de uma coisa. Depois a gente tem que defender a fazenda. Então. Pois nem que infinitas apagarão esse fogo. Nem que infinitas absorverão vocês do... A cor deza do inferno. Vamos te receber. Vem ali. Vem ali. Vem ali, pecadores. Ah, droga. Tá muito perto, mano. Aquele cara ali é muito chato. Vou tentar dar um knockout nele. Pra evitar essa explosão. E... Vou pegar a arma dele. Vou tentar pegar a arma dele. Que aí depois eu já consigo fazer tanto o esquema do lança-chamas. Quanto o do... O da metralhadora. Eu também, pequeno, vou precisar comprar um lança-chamas. Isso pra eu poder fazer. Mesmo que eu tenha que largar o arco pra isso. Gente, é o Bastor Jerome. Se ele estiver se aproximando da criação de Poxo, Hudson, tome cuidado. Os fanáticos vão matar os reféns se virem você. Ataque discretamente. É a melhor chance deles sobreviverem. Ateitem seu presente. O queimem pela eternidade. Este fogo transformará vocês. O queim, vai, vai, vai! O seu oitveiro que sobrou de vocês. O resto deles vai saber seu lugar. Que é ao lado do pai. O queim, vai, vai, vai! O seu oitveiro que sobrou de vocês. O queim, vai, vai, vai! O queim, vai, vai! O queim, vai! Ondeim, vai, vai! O que é isso? 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 Certa, cara, eu vou até... ...baixo do fogo. Sai do fogo, fiado. Faja do fogo. Beleza, valeu pela dica. Er... ...ba... 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 Pronto. Levamos geral do lançar chamas já. E galera, eu vou... Cortar. Eu vou fugir daqui dessa área. Vou cortar a gameplay. Corre o botão. O que, o que? Não, não. Certo. Certo. Nossa! Flaix! Hahaha! Beleza! E esse belo do estrago causou caos. Então vamos verificar aqui Os desafios Agora falta nossa granada Nossa foguete Vai faltar só quem derremia Tem que pegar Mas enfim galera A gente volta na próxima gameplay Em alguma missão principal Falou ai pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima gameplay